A cegonha preta. Pernas longas e vermelhas, bico longo e vermelho, e um padrão preto com reflexos esverdeados, fazem desta uma das mais belas aves do nosso território. Espécie de fácil identificação, possuindo bico e patas vermelhas chamativas, um padrão preto no dorso, asas, pescoço e cabeça, e branco no abdómen. Dependendo da luminosidade, é por vezes possível observar os reflexos esverdeados nas asas, e alguns tons púrpura no pescoço e cabeça. Ligeiramente mais pequena que a congénere cegonha branca, é bastante mais tímida, fugindo ao menor sinal de perturbação. Dado ser uma espécie bastante sensível à perturbação, a sua observação deve ser feita com cuidado, evitando ao máximo causar danos nesta população. Espécie rara, estando ameaçada devido, sobretudo, a perda de abritá. Nidificam em Portugal poucas centenas de casais, sendo a sua densidade baixa. Pode ser observada em bandos pouco numerosos, durante as concentrações de final de verão. Nidificante, sendo sobretudo estival, ocorre também um pequeno contingente invernante. Este último, quase exclusivamente na metade sul do território. Assim sendo, é uma espécie que ocorre em maior número a partir de finais de fevereiro até setembro, em seguida diminuindo muito de abundância. Durante o inverno, é bastante rara, havendo algumas observações dispersas pelo alentejo, geralmente na proximidade de açudes ou albufeiras. A cegonha preta é uma espécie esquiva e difícil de observar. As zonas remotas do interior são aquelas onde a sua observação é mais provável. Trás os montes, pode ser vista ao longo do Douro Internacional, nomeadamente em Miranda do Douro e na barragem de Picote, também ocorre ao longo do Baixo Sabor. Beira interior, o Tejo Internacional, a zona de Segura e as portas de Rodon são os locais mais favoráveis à observação da cegonha preta, que também ocorre na zona de Monfortinho e no Vale do Rio Ágada. Lisboa e Vale do Tejo, muito rara na região, tem sido observada ocasionalmente na zona de Aberantes e, mais raramente, no estuário do Tejo. Alentejo, pode ser vista ao longo do Vale do Guadiana, zonas de Mourão, Mértola e Mina de São Domingos, e também na zona da barragem da Póvoa e nas imediações de Marvão. Ocorre igualmente em Barrancos. Durante o Inverno, aparece esporadicamente na Lagoa dos Patos, na zona de São Cristóvão, Cabrela e na Albufeira do Alqueva. Algarve, ocorre principalmente durante as épocas de passagem migratória, sendo o Cabo de São Vicente o melhor local para observar esta cegonha. Cabo de São Cristóvão 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 Obrigado.